Bom dia a todos, obrigada pela presença, olá amigo da internet, obrigada pela sintonia. Primeiro sábado do mês a gente sempre faz a meditação pela paz e cura na terra, hoje celebrando o agosto violenta, o dia nacional do perdão, que é 30 de agosto. Teremos a Bienal do Livre na segunda noite e na terça estaremos indo a Mount Shasta, 30 anos. Então, gratidão, São Germain, por tudo. Porque se não fosse o espírito daquela montanha, a gente não tinha concretizado, materializado essa casa, as conferências, tudo. Então a gente está sempre em momento de gratidão, mas hoje em oração especial, agradecendo a presença e o som de todos os espíritos da natureza, dos quatro parques nacionais que nós visitamos há 30 anos, e toda a energia da força maior da irradiação de Agartha, das cidades da Lemúria, dos irmãos interdimensionais interplanetários, a todos os seres que nos acompanham ao longo desses 30 anos lá, aqui na Pax, e também em todos os locais sagrados da nossa bem amada Mãe Terra. Então vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, no nome de Deus, Pai, Tremperoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos interplanetários, membros da grande glória de branco universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a nós. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos interplanetários, membros da grande glória de branco universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as irradiações de um novo ciclo, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, a integridade, o caráter, a força da igualdade, a celebração à vida e a paz planetária. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o berço do novo milênio, aos dirigentes que vão assumir o Brasil em 2019, aos países que estão em conflito e em guerra, para que tudo seja rapidamente transmutado em nome da luz. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que se expande, purifica e transmuta tudo em nós e a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expande em nome da humanidade. Invocamos por todos os seres da grande rádio branco universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salvo todos os reinos, após a paz, salvo em nós, nos vossos, na força do dólar, e nos vossos, elevando as nossas consciências, para todos os reinos, se afirma, através da bem-aventurança, ao sentido maior da transformação. Que, nesses momentos de vitória, possais irmanar a sintonia maior de um novo ciclo, para que todos os reinos sejam consagrados e abençoados, através do propósito divino, no caminho da iluminação. Visualizeis, acima de vossas cabeças, um grande sol dourado que vos ilumine e abençoa. Nada devereis temer todos os caminhos tão abertos, através da força da luz, e que todos os reinos reconheçam, através da energia ameaça deste novo tempo, a força da verdade absoluta, em nome da precipitação. Em nome de todos os vossos guias espirituais, de todos os seres presentes, salto, ou soeça, a força, a paz, salto, o reino da luz, aos vossos, o reino dos Pais poderosos, eu sou pela grandeza em vós. Amados, eu lembro, eu vos abençoo, através de todos os seres da natureza, para que nas bênçãos de Gaia, Helios e Vesta, Virgo e Pelé, Ares e Thor, Neto e Lunara, a humanidade resplandeça a energia e o sentido da precipitação. Que, nesses momentos de amor incondicional, possais retornar à força que concentra vossos esforços na fé, e ali estareis aptos a servir as energias da transmutação eterna, através de todos os reinos vindouros. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama verde esmeralda, para que todos os seres sustentem a força da bem-aventurança através do indivisivo na energia maior da ressurreição. Visualizeis todos os pontos de vossa bem-amada Mãe Terra, Norte, Sul, Leste e Oeste, toda a força da Sagrada Natureza envoltos na chama verde esmeralda, para que no poder que fortalece, possais buscar o reequilíbrio, para que na energia que traz harmonia, possais resplandecer vossos vórtexes e na sintonia da elevação, possais buscar a vossa vitória na verdade e na energia da precipitação. Amor e Luz, eu sou o Enoel e Grosso. Amados Dias, eu e Ezequiel vos abençoo através de todos os anjos do Sétimo Raio, para que através da força do fogo do perdão, da bem-aventurança, da transmutação eterna e da energia que traz todo o processo iniciático de um novo ciclo, possais continuar a escravés mais próximos da luz de vossas intuições. Através de Mount Shasta, foco de luz do bem-amado São Jermaine, de todas as legiões de luzes, do fogo violeta da transmutação eterna, a humanidade tem diante de si o potencial de cocriar, manifestar e readquirir toda a força que centraliza a sintonia de igualdade, que celebra o poder da precipitação e que comunga com os patamares únicos da verdadeira chama da transmutação eterna. É momento de paz e glória, vitória e maestria, determinação e caminho. As irradiações que se retornam são a força do sagrado, a luz do propósito universal é a energia maior da fé que mais uma vez determina este novo tempo, para que todos os seres estejam diante da força do livre-arbítrio, abraçando todas as grandes oportunidades em nome do poder máximo da abundância e plenitude através da luz. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta para que todos os seres sustentem a luz máxima do poder do amor compassivo em ação. Amor e luz, eu sou Ezequiel em vós. Visualizeis no áudio as cabeças noacrânticos de malta que se expandem em o governo da humanidade a partir da sétima esfera de luz, todos os reinos busquem sustentem a luz da misericórdia. Através do amor incondicional, reencontrareis no caminho do renascimento, na força do silêncio e mergulhareis no vosso santo e sacrário, e na chama que determina o momento onde fé manifestareis o sentido da igualdade para que todos celebrem a vida, através da chama do renascimento em ação. Que as irradiações deste novo ciclo, a partir de 2018, tragam à humanidade a certeza do caminho da unidade e da vitória, da paz e da precipitação da maestria, e que todos os seres se esperem na gloriosidade maior do reequilíbrio, assim reencontrando a força que neste momento redimensiona um novo propósito através da luz. Visualizeis a vossa frente e o porno da terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, preta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres renasçam e resplandeçam a energia que redimensiona um novo tempo, para que todos estejam próximos da força que é a sintonia da irmandade através da comunhão, do amor incondicional. Visualizeis através do nosso chapa frontal o grande caudal de luz virando transmitindo a essa sala, toda a vizinhança, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. Todo o terço nesse momento sendo envolvido uma camada de luz virando transmitindo os moradores, paz, amor e harmonia universal, para que todos os reinos sustentem, através da chama do livre-arbítrio, toda a força e glória da redenção. A entrega da consciência traz a tona ao despertar, a força que revela a vida é a energia que centraliza o poder da igualdade, a força que celebra o equilíbrio é a chama que manifesta o sentido maior que retorna e que na luz do sagrado possais estar cada vez mais conscientes de vossas cocriações através da luz da vossa intenção. Visualizeis através da nossa chapa frontal um grande caudal de luz verde esmeralda onde se diz essa sala a todos aqueles que têm desconsciência de ser o verde da luz a todos os hospitais, todas as energias críticas de todas as forças dos corpos físico, mental e emocional para que a humanidade reestruture moléculas, células, ossos, átomos e ligamentos através da força que traz o rejuvenescimento e a longevidade através do poder maior da precipitação. Amados filhos, que nesses momentos que comungais as irradiações maiores da luz do perdão e da vitória, da verdade e da misericórdia, do amor compassivo e da precipitação, possais retornar na chama do sagrado manifestando o sentido que eleva a vida e a força que brinda a irradiação do caminho único rumo à vossa vitória na ascensão. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realiza o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Amém. Na reformulação do sentido maior que traz o poder que harmoniza todos os seres reencontrareis a luz do sagrado. Que nas irradiações deste novo tempo de mudanças possais elevar vossas vidas. Nas energias que trazem à tona a luz do amor incondicional e na força que se espelha na luminosidade maior da vossa força maior através da luz da fé. Amados filhos, agradecemos mais uma vez pelas reapsarizadas e as energias que fortalecem o vosso caminho e que alicerçados na força do princípio possais reencontrar a unidade e na celebração a vida redespertareis para a luz da vitória rumo à vossa energia máxima de centralização do vosso poder individualizado através da consciência crística para que todos os seres humanos se transformem em seres crísticos e assim assumam a total responsabilidade não como um peso mas como a leveza e alegria de servir os patamares eletromagnéticos do poder supremo de Deus Pai e Mãe. Que no fortalecimento no princípio crítico possais elevar a vossa vida centrando vossas atenções na luz manifestareis o sentido da igualdade na chama que determina esse novo alvorecer manifestareis toda a irradiação que retorna para que na força do eterno agora possais sustentar o poder do amor compassivo em ação. visualizeis todos os países que têm guerra transpassados no poder da chama violeta dirigentes governamentais do Brasil berço do novo milênio transpassados no poder da chama violeta todos os dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil em 2019 transpassados no poder da chama violeta para que todos ancorem a força que determina o reequilíbrio e manifestem assim a energia que traz todo o poder da bem-aventurança através da luz da sabedoria ancestral que neste momento de paz possais reintegrar a força que sustenta vossos corações alicerçados pela luz do renascimento que possais resplandecer a chama da vossa glória através da vitória maestria e iluminação que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome do poder da bem-aventurança de todos os seres se ativamos aos chatras das mãos para que possais abençoar e curar e resplandecer as irradiações críticas da fé que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome do poder da benção de todos os seres reativamos a vossa sagrada chama trilha em vossos corações na presença do pai filho e espírito santo em vós para que na luz da fé determinação de um novo ciclo ritmo concentração sabedoria iluminação consciência determinação da força maior da energia do discernimento possais assim na luz do amor incondicional reencontrar a presença do pai filho e espírito santo em vós que na força da paz possais comungar as energias e preceitos deste novo ciclo e que nas irradiações que atraem todo o poder que fortalece o princípio universal do vosso livre-arbítrio possais abraçar a energia da glória de Deus pai e mãe nesses momentos de transformação e de mudanças visualizeis na vossa frente a mãe terra totalmente transpassado pelas irradiações da força do fogo violenta visualizeis na vossa frente o mal chasta para que a luz do amor incondicional redirecione o princípio da vida para que a força do silêncio equacione todas as forças de equilíbrio para que a luz da maestria sagrado e para que todos os seres renasçam através da fé amados filhos agradecemos o nosso agradecimento e neste mês do perdão possais resplandecer o poder do amor compassivo e encontrar a luz da sabedoria reescrever e direcionar a vossa nova história e manifestar o sentido maior que celebra a verdade absoluta em nome da fé amor e luz eu sou São José de nossos corações ao centro de nossa mãe terra ao espírito Gaia a todos os seres elementais e natureza Helios e Vesta Virgo e Pelé Ares e Thor Netuno e Lunara para que na celebração à vida possamos comungar as energias de determinação de iluminação vamos abrir nossos corações irradiando a chama dobrada a toda a grande finalidade do oriente para que na luz de Satya Yoga era da luz todos possamos comungar as forças de harmonia sabedoria iluminação oração de Krishna ó vós e infeliz da presença divina altíssima fonte de toda a vida abençoado seja vosso sagrado nome nós nos prosternamos aos vossos pés nós rendemos ação de graças nós glorificamos por vossa majestosa presença no universo porque vós sois eu sou eu sou nós devolvemos ao poderoso ter a força e poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível e invisível seja feita a vossa vontade em nós agora deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente a face da terra através de todo o tempo e nos corações de todos que são abençoados e que estão em condições de viver esta graça ó vós altíssimo bem amado elevamos nossos corações nossa visão e nossa consciência a vós deixai fluir a substância do vosso próprio ser em cada um de nós de acordo com as nossas necessidades para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço pedimos perdão pelas nossas transgressões a vossa lei do amor e harmonia para nós e para todas as pessoas bem como para as forças dos reinos elementais e do reino da natureza dai-nos agora vossa misericórdia com vossa força e vosso desejo queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início dos tempos não tememos mal algum porque estáis em volta de nós e dentro de nós não existe poder além do amor incondicional nada que possa ferir e instruir ou roubar a beleza da vida vós sois a força e o poder no quadrulhamos o caminho da prestação de contas ó Pai da luz glorificar-nos o vosso próprio ser e mostrar-os todo o lugar da qual no começo participamos convosco antes que o mundo fosse feito assim seja selados para sempre nas sete machões das tos e elohim envolvidos assim durante na tripla atividade da chamatriz em nossos corações na força no poder e a bênção de todos os seres da final de branco universal nós vamos e enfrentamos os dias com paz firme para os constadores da vida vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias e mundos em geral isto aceitamos como realidade em nossas vidas agora visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris azul, dorado, rosa branco, verde rubi e violeta que se expandem envolvendo toda a humanidade bem amado Pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar nos reunidos em vosso nome e servir a Deus bem amados seres presentes nossos guias espirituais seres alimentais da natureza e no nosso deponetário os membros da grande verdade branca universal que juntos no compromisso com a nossa força crística através da nossa alma da nossa mônada da nossa força sagrada na chamatriz dos nossos corações possamos reconhecer todas as oportunidades de transformação transmutação amor incondicional perdão amor compassivo misericórdia cocriação de um novo ciclo através da saúde plenamente renovada da abundância e da força maior da luz pedimos beijos especiais a todos os dirigentes governamentais do Brasil os que vão assumir o Brasil em 2019 a transmutação da guerra do limite da dor do sofrimento da violência e a todos os seres que ainda não encontraram o caminho rumo à própria paz que rapidamente encontrem o caminho mais consciente em sintonia com a força maior do amor incondicional gratidão 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 bem amado mestre sangermen bem amado pena branca bem amados seres da força do fogo violenta bem amada mãe bem amada bem amada mãe que seja transmutada através da força do amor compassivo através da energia maior da luz gratidão a todos vocês que compõem a família Pax a minha família biológica sem a qual nada eu teria criado aos meus voluntários aos meus profissionais a vocês que entram em contato com o bem amado mestre sangermen através das nossas dos nossos eventos das nossas conferências das nossas transmissões aqui na Pax e também na nossa querida rádio mundial gratidão a rádio mundial por sempre abrir as portas para que a gente possa estar analisando as mensagens do mestre no encontro com o Sanger Ney aos sábados às 19h agora com reprise na segunda-feira às 23h30 gratidão ao meu editor Wagner Venezes L. Costa que está com a gente há muitos anos lançando todos os livros que o mestre determina que bem amado o mestre Jesus determina a energia do curso milagres e por manifestar mais uma vez analisando com o mestre Sanger Ney gratidão 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 visualizamos a nossa frente e o tom da terra na chama branca da paz ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos um círculo branco na chama da harmonia do equilíbrio e da ascensão vamos então respirar três vezes retornando aqui então bom dia a todos novamente obrigada pela presença do amigo na internet obrigada pela sintonia daqui a pouco quando a gente encerrar aqui de passar as mensagens e convidar aquilo que o poder espiritual determinar nós teremos as vivências com a nossa querida Júlia Ribeiro na luz da cabala e depois nas energias da minha honra da manaria em seguida o reencontro com o mestre Jesus com a Eliana Lara na segunda-feira estaremos lá na Bienal do livro 25º de 19h no estande da Madras da editora lançando canalizando com o Sangerden a gente vai sair da Pax às 5h30 chegando às 9h da noite de volta quem quiser fala com as meninas lá embaixo e terça-feira estamos saindo para reencontrar a força do mestre no seu foco mais importante e sagrado no planeta ultimamente tem mostrado muito na mídia incêndio na Califórnia está tendo incêndio mas é muito longe da montanha não tem nada a ver com a história quando eles falam Shasta tem o Shasta County que é o condado de Mount Shasta que envolve 12 cidades e tem a floresta de Shasta que é Shasta Trinity Forest e na realidade a situação pior estava perto do Lesson Park que é onde a gente vai rezar com os vulcões com a energia que tem atividade a energia da neve tem tudo tudo que você puder imaginar de natureza está lá mas já abriu o céu tanto que o evento da NASA que sempre acontece em agosto o ano passado foi na metade do mês e esse ano começou ontem à noite porque está tudo lindo maravilhoso e aí que só porque muitas pessoas me perguntaram mas você vai mesmo para lá ou está pegando fogo eu falei pega fogo todo ano eu morei na Califórnia fogo espontâneo esse ano tem mais focos de incêndio mas não tem nada a ver a gente está muito longe daquilo que está queimando queima floresta porque realmente tem regiões que é um calor absurdo agora apesar que o Brasil está em inverno é o oposto e nós tentaremos como eu disse antes transmitir todas as nossas celebrações na medida do possível os concertos todos os nossos amigos já estão todos querem desde o primeiro dia receber o grupo não sei como é que vai ser isso porque tem todas as celebrações da Fundação São Germen enfim mas eu quero dizer que na hora que o mestre se manifestar ou uma nave ou um avião eu levo todo mundo fisicamente enquanto isso não acontece todos são bem-vindos e vibrar com a gente e estar com a gente porque vocês estão sempre no nosso coração as viagens são maravilhosas mas ainda são bem cansativas não é todo mundo que tem o preparo físico a gente sai 8h30 a 9h da manhã volta a meia-noite anda muito é muito calor às vezes você não respira direito às vezes a gente fica na montanha até 2h da manhã às vezes a gente não dorme o São Germen resolve na hora então é o seguinte vou para lá e acha que vai tirar férias não tanto que a gente está acostumado o pessoal que vai comigo há bastante tempo e quem vai para a primeira vez eu aviso descansa no Brasil antes de embarcar e descansa quando voltar porque lá é o seguinte você escolheu estar lá você vai estar lá porque participando daquilo que o mestre determina quem quiser quem quiser ficar no hotel ninguém nunca fica claro então as energias da natureza você vê a energia da Lemúria da Madame Pelle Nova I que mudou a minha vida tenho boa gratidão porque quando eu fui para aquela conferência que eu fui para ficar uma semana eu fiquei um mês foi quando eu vi o espírito de Madame Pelle na minha frente foi quando eu senti a dor dela da dor do problema da humanidade e ela quis que eu sentisse através da força que expurga o sofrimento humano através de Halimau Mal que é aquela cratera de Kilauea que é a energia e a força de Kilauea de lá para cá nós retornamos com os grupos da Pax eu retornei algumas vezes para falar em conferência enfim e de repente agora de novo desde março desde 28 de março começou a impulsionar toda uma série de limpeza a nível global através daquele foco e vejam apesar das pessoas muitas pessoas falam você fala as coisas porque você acredita na espiritualidade eu acredito vivo vejo sinto minha vida é toda do plano espiritual como vocês sabem ao longo desses 37 anos mas qual local do mundo que queima metade da ilha e ninguém desencarna então são rios de lava porque ali é o local que escurga o sofrimento humano ali é o local de energia de purificação planetária e eu agradeço aos elementos da natureza que nos recebem em Mount Shastra porque se não fossem eles e as pessoas que vão comigo todos os anos que tem muitos que vão há mais de 15 20 anos porque a gente vai 30 para lá se Deus quiser agora daqui a pouco estamos chegando eles abrem a cortina como eu falo tem ano que está todo cheio de fumaça porque a queimada não é na cidade mas depende do vento em Cori a gente dorme na rua principal embaixo da montanha tem dia que você olha a gente vê nada está tudo cinza mas no dia seguinte abriu porque quando a gente está lá São Germão não é isso Jânio? Maria todo o pessoal Silvio todo o pessoal que está sempre comigo então estamos indo não é? sempre sempre e para as pessoas que falam sem saber procura a geografia vai ver o mapa vai ver o que é o que né e enfim eu amo realmente estar fisicamente lá claro apesar também às vezes está morrendo de calor e não está muito confortável por isso que eu acho que qualquer local sagrado que você visitar na vida aqui no Brasil fora do Brasil e qualquer local que você viajar porque viajar é muito bom com a Pax ou sem a Pax não importa mas vai viajar você tem que conhecer outra cultura você tem que conhecer outras coisas outras portas agradeço a minha família que me colocou no mundo quando eu tinha 16 anos eu tenho 56 para morar na América a primeira vez para fazer o segundo colegial e foi ali que eu vi desde lá que eu realmente amo os Estados Unidos é a minha segunda casa mas o Brasil o nosso amado Brasil é a energia que nós trazemos através das mensagens do Mestre Sanger Bem então é com muita gratidão que eu encerro essa nossa oração primeira oração do mês de agosto e reverência aos seres da natureza porque são eles que manifestam são eles que fazem com que nós possamos ter saúde equilíbrio e harmonia e lá a gente vê o céu via láctea chuva de meteoro da constelação de Perseus esse ano 120 meteores por hora porque vai ter lua nova vai dar para ver legal ano passado era lua cheia deu para ver menos fica ligado não dá tentei mostrar ano passado fica tudo escuro o céu não tem equipamento a gente vai só com o celular que tem funcionado não estou reclamando não agradeço a tecnologia mas é importante a gente saber que a parte científica também fica admirada e como é que lá é um local tão diferente do planeta onde coisas estranhas aparecem no céu nuvens luzes formas não importa acreditando ou não nós precisamos abrir os olhos e o coração para entender que Deus fala com a gente todo dia e aonde quer que nós estejamos aqui na nossa casa no local de trabalho no mercado na rua a gente está cumprindo a nossa missão então o nosso trabalho principal agora é sermos os melhores seres humanos que nós conseguimos a cada instante para realmente fazer a diferença no nosso mundo e no mundo das pessoas que estão ao nosso lugar tá bom e quando a gente estiver fisicamente enxastra e com o coração sempre aqui com todos vocês a nossa querida e a Valquíria na seda vão estar dirigindo os trabalhos espirituais bem como todos os nossos profissionais do nosso estado da Pax e eu quero convidar o meu amigo da primeira infância que eu me recuso a crescer o Albano a gente se conhece há mais de 40 anos né e ele está com a gente desde as primeiras orações da minha casa há 37 anos ele, a Luciana esposa dele nosso astrólogo oficial porque sábado passado o Metatron falou sobre uma constelação sobre um asteroide de palas atenas que eu nunca ouvi falar aí a Jane ontem me mandou um e-mail mas que história como é que é isso asteroide de palas atenas eu também não sei então vamos perguntar ao nosso astrólogo oficial de repente ele pode explicar o que é essa energia porque se foi falado na mensagem deve ter algum fundamento então obrigado por estar com a gente pela amizade por continuar nesse caminho você que é engenheiro astrólogo une bem a energia da metafísica que é a espiritualidade e a ciência então vamos esclarecer o que é essa história que entrou na sexta-feira passada que foi o eclipse ah e tem um eclipse importantíssimo agora dia 11 de agosto que a gente vai estar lá se Deus quiser na montanha como foi falado pelo próprio Metatron fazendo o trabalho enfim e também nas energias e não vai ser visível em Mount Shasta eu já vi naquela região não vai dar pra enxergar direito mas não importa a gente vai estar lá já vimos o ano passado aquele que não acontecia com mais de 100 anos então por favor vamos explicar olha lá pessoal tudo bem bom Karim eu não vejo a hora de poder estar no facebook te acompanhar durante a fala com os anjos da internet pra estarem me sustentando o ano passado não sei se quem não viu mas não percam porque acabem fazendo a transmissão lá de Mount Shasta é algo fantástico a gente vai acompanhando como se estivesse junto com ela lá então é imperdível bom nós tivemos realmente um aspecto muito forte essa semana passada que foi uma energia de muita intensidade de lua cheia de eclipse a gente falou um pouquinho a respeito disso e dia 11 a gente vai ter uma lua nova em leão o que é a lua nova? a lua nova é uma energia de você estar aterrando canalizando plantando colocando a semente na terra e adubando então esse é o sentimento de uma energia de lua nova por estar no signo de leão cada meio ocorre no signo vai estar muito forte ancorando o cardíaco nossa toda a nossa essência então essa energia é a energia da nutrição ou seja o nutrir o que? qual que é o momento? o movimento de nutrir nosso eu o eu nossa concepção mais ampla possível de entendimento o self enfim cada um como queira entender o espírito a tua essência essa é a grande energia que a gente vai estar ancorando a semana passada teve uma mensagem até a gente me passou eu não estive aqui mas eu estava depois do dia seguinte vendo pelo pelo youtube não sei se você sabe mas você pode ficar vendo e revendo as mensagens da casa enquanto vocês quiserem estão lá no canal dela isso que é ótimo na época 30 anos atrás a gente vinha as gravações em fita cassete eu tenho todas as fitas em casa olha o God fita cassete a gente não ia nem falar porque a gente ficava indo no correio mandando mensagem pessoal a cara me avisava para o telefone vai ter um ano essa semana queima de carma deixa eu explicar era a festa do queima carma sabe o que que era eu reunia os voluntários e os amigos na minha casa a gente em cima de uma mesa grande nós selávamos né 10 mil 15 mil cartas com a programação do ano porque São Jair bem dava a programação da Pax do ano e eu ia no correio lá na frente lá no Seasa logo cedo quando abria para postar e nós separávamos né por sempre cada bairro e cada região do Brasil inteiro porque esse é São Jair você pensa que é moleza ser o meu mestre não estou reclamando eu faço tudo de novo tudo igual eu só tenho gratidão eu só quero saúde física, mental, emocional para continuar servindo e servir no plano de luz e também saúde para todas as pessoas que estão em contato com a Pax enfim mas naquela época era o início e agora é tudo de bom você liga o celular pronto está todo mundo junto quem quer está na sintonia a Carmen nos convidava muito legal eu falava vai ter acesso no queimar a carne já todo mundo sabia porque sabe demorava a gente ficava 8, 10, 12 horas entendeu aí algumas pessoas alguns anjinhos ainda iam comigo logo cedo passava em casa 6 e meia da manhã para a gente estar lá logo quando abrisse o correio para separar para fazer já ia tudo amarrado com uma fita violeta tudo lembra então mas esse a gente com o amor sério eu adoro trabalhar eu faço qualquer coisa de A a Z para servir no plano espiritual e agradeço a vocês a Jane o Albano que é daquela época das orações em casa que fizemos todas as etapas vamos voltar à astrologia é sempre bom a gente lembrar e rever e gente o tempo no final acaba dando certo essa energia tão forte acaba acontecendo e as conferências enfim voltando aqui para o aspecto astrológico então foi dito na mensagem astróide o astróide nós temos vários astróides existem dois muito importantes que são séries e Pallas eu fui mencionado o Pallas nós temos uma se você olhar assim do ponto de vista planetário o sistema solar nós temos o Sol e os planetinhas né posicionados óbvio a gente sabe que nem todos eles estão né numa linha reta bonitinho mas imaginem isso existe uma equação matemática de uma matemática chamado Bolt em que perfeitamente matematicamente você sabe aonde vai estar esse planeta né mais um x outro planeta mais um x outro planeta num dado momento fura essa matemática fura e nesse lugar onde deveria ter um planeta existia uma constelação de asteroides um cinturão melhor dizendo de asteroides que fica gravitando como todos os planetas gravitam em volta só existe uma uma faixa bem forte e dois dos mais importantes asteroides que quase viram um planeta é Planalas e Ceres e eles vão estar de uma forma muito intensa nessa configuração que vai estar ocorrendo agora o que que eles mexem eles mexem com um pouco mais de pimenta na energia que os planetas estão vibrando então assim as configurações planetárias todos sabem que são influenciando a gente de alguma forma mas o asteroide que é estudado mais recentemente pela astrologia olha isso como uma intensidade adicional bom nós temos eclipse que já é uma intensidade adicional nós temos o asteroide que está se posicionando de uma forma mais intensa nem precisa ser muito astrólogo para perceber o que está acontecendo no ar e na nossa vida que tem um pouco mais de pimenta do que normalmente essa energia ela tem que ser entendida de alguma forma e está ligada com Marte Marte planeta que é de Áries ação eu aprendi aqui na parte que Marte na astrologia é coragem eu aprendi aqui que coragem é agir com o coração eu aprendi aqui recentemente e isso para mim fez um super significado porque Marte na sua essência máxima é agir com coragem o deus da guerra entre aspas é exatamente o desbravador aquele que atua aquele que vai mas a gente tem as polaridades então o que a gente olha nesse cenário todo astrológico a gente tem duas formas de enxergar imagina que você está em uma praia e tem de um lado o sol lindo maravilhoso e tem algumas nuvens escuras aqui e lá atrás está chovendo sabe o que diz chuva e sol cada vez é espanhol imagina então você pode olhar para o sol você pode olhar para a chuva você pode olhar então depende de como você canaliza essa energia está muito intensa então se você manter a sua vibração já que não vai dar para fazer o mapa individual mas você tem o seu mapa aqui a gente tem aqui atendimentos fazemos atendimentos de sábado individualmente mas você tem no seu mapa um ponto onde está sendo cutucado está sendo energizado essa energia ela está mexendo exatamente retomando com o sol que a gente vai ter a lua nova o nosso cardíaco a nossa intensidade de renovação que ela ocorre todo ano mas esse ano que renovação que renovação grandes transformações e esse processo todo então leva a gente a estar num momento de muita até brinquei com a Jânia aqui sobre qual é a imagem eu uso muito de imagem que representaria isso imagina aquele carro que você acelera e o freio de mão está puxado ainda vai soltar aí sai forte a gente está vivendo esse momento por que eu falo do freio de mão porque a gente está com vários planetas retrógrados esses planetas retrógrados eles não são no sentido de ir para trás eles mexem com a gente interior então a gente está vivendo situações de interiorizações muito fortes quebra-se paradigma atitudes que não são mais tão violentas como eram enfim várias formas energéticas daqueles planetas que estão envolvidos que aqui não vou entrar no detalhe estão mexendo do nosso interior que é o que eu estou brincando aqui do freio de mão puxado é o momento da gente assim sair fazendo tudo e acontecer ainda não vai ter uma inversão nesse processo a final do ano e que isso vai acontecer em 2019 vai ser fantástico o chefe no começo do ano falou 2018 vai ser uma grande mudança de inversão de energética principalmente para o Brasil coincidentemente até com coisas das eleições mas independente disso e que a gente vai ter grandes mudanças energéticas que aí o freio de mão vai abaixar ele vai sair correndo então é isso que na verdade é o grande plano de fundo desse processo e o momento que a gente está vivendo em agosto talvez seja um dos mais importantes do ano se não mais que sempre é aqui para nós da Pax a gente sabe que a Carmen está lá a gente está aqui mas a gente está conectado e eu sempre falo para a Carmen que brinca dizendo que quando eu não venho muito tempo a Pax quando eu retorno fisicamente é como eu imagino a Carmen indo lá para o Monte Chasta porque fisicamente estar aqui eu particularmente acho muito importante sempre falei para as pessoas ah eu vou lá na Pax vem conhecer como que é vai lá você vai sentir não dá para explicar vem, sente você vai tirar suas conclusões e é isso então astrologicamente falando é um momento super forte eu convido vocês a olharem um pouco mais no seu mapa e tentar entender que casa que está se posicionando o Marte onde que o Marte está Marte está entrando agora nesse momento nesse momento não na semana que entra agora é em Aquário é em Capricórnio indo para Aquário e isso é muito interessante porque Marte é um planeta de ação Aquário é um signo de velocidade rapidez tudo acontece de uma forma eletromagneticamente falando assim rápido então é isso acaba dando um sentido de intensidade e velocidade vamos ter um pouco mais erupções ou algumas coisas ligadas a Alucões provavelmente em termos de astrologia sim sim porque Urano Marte estamos fazendo aspectos que são coisas tensas chacoalham e que na nossa vida se chacoalham também nosso interior então é aquela coisa está todo mundo sendo chacoalhado para tirar tudo aquilo que não serve mais vai ficar bem limpinha fica bem limpinha para começar vida nova acho que é isso é isso aí obrigada Alburo gratidão eu quero falar o seguinte para quem sabe para quem não sabe para um amigo na internet ali na entrada do salão tem uma pedra no chão que é uma pedra que foi imantada com a energia de mão chasta nós não trouxemos aquela pedra de mão chasta é óbvio porque ela é enorme e ela está na entrada do salão e ali tem uma plaquinha que explica ali é um portal de conexão com o mão chasta porque quando nós vamos ao mão chasta há 30 anos Saint Germain troca na realidade no começo ele trocava o meu corpo o que é trocar o corpo? ele joga luz na minha cabeça e puxa pelo pé uma energia forte horrível que eu absorvi em um ano das pessoas porque eu também além de rezar eu sou esponja para ele transmutar o portal que precisa em qualquer local que eu esteja na mãe perna por isso que eu viajo muito e por isso que eu amo o aeroporto e a gente chega muito tempo antes porque eu rezo no aeroporto e todos os aeroportos do mundo pela paz planetária então nós imantamos o plano espiritual imantou aquela pedra desde que a gente estava na outra casa para as pessoas quando entram aqui e pisarem sabendo ou não sabendo elas já recebem uma transformação agora nós resolvemos fazer uma placa explicativa que ali é um portal de conexão então para vocês que vão estar aqui fisicamente durante o mês de agosto você pisa na pedra de preferência descalça pode ser com meia mas sem sapato sem a parte de borracha que é para ele atuar e você vai olhar ali o quadro da presença e o sogro coloquei o quadro onde ele quis de frente para quem entra no salão e não aqui no altar na frente como era na outra casa justamente para as pessoas pisarem na pedra e olhar ali embaixo é você aqui na terra ali em cima é você perfeito e acabado nos planos de luz você só fica ali o tempo que você quiser ele é rápido um minuto no máximo dois, três não precisa ficar longas horas e sempre que você precisar de um gás de uma energia no lava rápido vem aí que é tudo de bom eu garanto uma vez por ano ele tira o que não está legal me dá a energia por um ano e ele faz isso com todo mundo que pisa aqui dentro mesmo sem saber por isso que eu falo o Sanja é meio maravilhoso é tudo para todos não é meia dúzia privilegiado e eu tenho um orgulho de falar que a família Pax porque a maior parte de vocês principalmente a minha turma de base está comigo desde o início 37 anos crescemos juntos crescemos juntos e estamos crescendo ainda porque a vida o que você leva da vida são os relacionamentos são as amizades e os laços que você forma ao longo do caminho e é tudo de bom a gente construir esse novo tempo e olhar para a mesma direção então gratidão e a quem está chegando agora você pega toda a egrégora desses 37 anos e de tudo aquilo que já foi colocado comungado porque a Pax é um local ecumênico reverenciado por várias organizações internacionais reconhecida pela ONU pela energia do trabalho de oração então o nosso principal trabalho é a oração é a devoção a energia da entrega bom falei bastante eles estão falando que eu convidá-los também nós temos eventos durante a semana na quarta-feira tem o evento das mulheres de negócios da Zona Norte é uma parceria com o Sebrae e a Planejar Brasil que é a empresa da Milena Souza é um evento gratuito para mulheres que morem na Zona Norte das nove da manhã a uma da tarde você traz um quilo de alimento acontece uma vez por mês aqui sempre em datas diferentes fica atento no calendário a Pax empresta o local para que elas possam vir comungar as suas experiências e para que as pessoas que queiram formar algum business e aquelas que já tem possam melhorar a sua vida financeira já que o Brasil está num processo de renascimento se Deus quiser com essas próximas eleições em 2009 e 2018 e aqueles que vão assumir em 2019 tá bom? então eu queria pedir para ninguém se movimentar porque eu vou passar ali o celular para vocês dar um tchauzinho então gratidão 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 amigo na internet para sua sintonia votar ao vivo se Deus quiser hoje no encontro com São Germain 19 horas sábado passado a gente fez um pouco mais cedo mas hoje estamos lá no ar na hora certa e quem não assistiu no Pax caro belesteiro você pode acessar radiomundial.com.br que você assiste em qualquer lugar do mundo que é o site oficial da rádio tá bom? namastê gratidão família Pax namastê bem amado o mestre São Germain em todos os seres de luz namastê é tudo macabundo como a esponçola entendeu? então vamos lá então gratidão 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 ok gratidão bem amado mestre São Germain pela vida a Deus a todos os seres gratidão gratidão Obrigado.